Deputada Mônica Francisco, que preside neste momento aí a nossa sessão aí no expediente final e aqui na internet, como também pela TV Alerja. É sido bastante abordado no expediente final e também em algumas falas durante o expediente normal aqui na Alerja, versa muito sobre a questão da saúde aqui no nosso estado. Nós temos visto que a saúde realmente tem passado um momento muito ruim e a saúde está na UTI. Justamente a saúde que era para estar bem, para socorrer as pessoas que estão necessitadas, principalmente neste momento de Covid-19, como também de outras enfermidades que estão surgindo como efeito colateral da Covid-19, no nosso estado, tem sofrido muito. E eu, mais uma vez, eu gostaria de ressaltar aqui as ações do prefeito Cri. Ela, à frente da Prefeitura do Rio, principalmente, dentre várias delas, na questão da saúde. Nós vimos aí o sofrimento dos estados aqui no Rio de Janeiro, principalmente, como eu já falei, mergulhado em diversas denúncias de corrupção e também em diversos municípios sofrendo com a falta de equipamento e outras enfermidades que estão aí, de uma forma geral. E esses equipamentos comprados pelo prefeito Crivella têm sido, inclusive, utilizado para distribuição a diversos outros municípios. Eu, na parte... Amanhã, tenho procurado emissões, equipamentos novos. Há diversas prefeituras, é como regra. E sim, diversos, que têm sido distribuídos, não só para as prefeituras aqui no Rio de Janeiro, mas para as prefeituras mais distantes, como Campos, Miguel Pereira, feito, entrou no ano passado, para mobiliar as unidades de saúde aqui em toda a nossa capital, mais de 100 mil toneladas de equipamentos, diversos equipamentos, inclusive tomógrafos potentes, por exemplo, de 128 canais, num total de 18 mil itens. Ou seja, a saúde aqui no Rio de Janeiro, ela está socorrendo diversas... Não tendo mais como socorro aqui na capital. Então, os diversos hospitais municipais começaram a atender também as pessoas oriundas de outros municípios. decidiu transferir para algumas unidades que pudessem imobiliar aqueles municípios. Então, como eu costumo... Já estou encerrando. A ilha, a verdadeira ilha, para socorrer não só o Estado, porque alguns equipamentos foram também cedidos para unidades hospitalares aqui do nosso Estado, como também unidades de saúde dos municípios, como também já fiz questão de mencionar. Para concluir, deputado Paulo Teixeira... De recursos públicos, claro, outras obras. Por não, deputado? Está conseguindo me ouvir? O senhor está com muitas dificuldades na transmissão. O senhor já está encerrando o seu tempo, mas só para dizer que ficou muito picotada a sua intervenção. Nós ouvíamos bem no início da sua fala, mas depois ela ficou muito prejudicada. Acho que onde o senhor está, o sinal realmente não está muito bom. Dá para ter parte da sua fala, dá para saber exatamente do que se trata a sua fala em relação à intervenção no âmbito municipal da saúde, dos tomógrafos, das ações, mas muita coisa ficou prejudicada. Depois o senhor pode rever, mas se o senhor quiser tentar, acho que talvez melhore daí finalizar a sua fala. Eu lhe dou mais um minuto. Então, deputado, eu não sei se está conseguindo me ouvir agora. É o local que realmente o sinal é ruim. Mas só que eu gostaria de finalizar e mostrar mais uma vez para a sociedade do Rio de Janeiro que a questão da gestão pública, ela requer muita eficiência. E o prefeito Marcelo Trivela tem demonstrado isso. Outras gestões priorizaram obras públicas. Faram ciclovia, a famosa ciclovia, que custou mais de 40 milhões de reais e até hoje está andando de bengala. Ou seja, ela está praticamente não funcionando com toda a sua totalidade. Então, isso mostra realmente que quando o gestor público prioriza os anseios da sociedade, muita coisa realmente é mudada e o povo é socorrido. E graças a Deus, esses equipamentos chegaram à sociedade. O povo do Rio de Janeiro foi socorrido e hoje, graças a Deus, a curva está decaindo. Então, encerro aqui as minhas palavras, peço desculpa aí, o sinal realmente está muito ruim, mas muito obrigado, uma boa noite a todos e que Deus abençoe. Amém. Obrigada, deputado capitão Paulo Teixeira. Agora, no finalzinho, foi tranquila. E aí,